Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando rapidinho pra mostrar esse vestido que eu fiz aqui, ó, maravilhoso, né? Veste de dois anos, tá bom? Então, é o seguinte, eu tava fazendo vídeo dele, só que eu perdi, né? Minha netinha pegou meu celular e apagou tudo, eu tava quase finalizando. E não deu pra recomeçar, porque é um trabalho bastante demorado, né? Então, eu vou deixar aqui pra vocês essa sugestão. Se vocês gostarem e quiserem o vídeo, deixa nos comentários aí que eu faço um outro vídeo, né? Só que no vestido menorzinho, mostrando pra vocês como fazer, tá bom? Então, eu vou ficar aguardando nos comentários. Se vocês quiserem, repetindo, aí eu vou fazer o vestidinho pra vocês. Ficou muito legal, tá? Ponto abacaxi, dois aninhos de idade, ficou uma graça. Então, um beijo, tchau, tchau! Ah, e antes de se sair do meu canal, se inscreve aí, tá bom? Lei de Almeida, né? Não se esquece, dá um joinha, não se esqueça, clique no joinha, porque é muito, 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 muito importante pra mim, tá bom? Beijo e até a próxima aula com o nosso vestidinho de ponto abacaxi, caso vocês queiram. Um abração e tchau, tchau!